Andas a brincar comigo Não me vejo na confusão Não me vejo tão triste Ai, ai, ai Ai, ai, ai Andas a brincar comigo Andas a brincar comigo Ai, ai, ai Ai, meu bem Não vai brincar contigo Não vai eu brincar também Ai, ai, ai Ai, ai, ai Andas a brincar comigo Andas a brincar comigo Ai, ai, ai Ai, meu bem Não vai eu brincar contigo Não vai eu brincar também Triste fato deis um dia Se não mudaste de feitinho Vê que eu hoje não te vi Estou parto de esperar por ti Hora de hora de afio Hora de afio esperei Eu voltava até comigo Mas o amor não deve Se eu voltar eu me cobre Eu é te brinco Ai, ai, ai Ai, ai, ai Andas a brincar comigo Andas a brincar comigo Ai, ai, ai Ai, meu bem Não vai eu brincar contigo Não vai eu brincar contigo Não vai eu brincar contigo Andas a brincar contigo Ai, ai, ai Ai, meu bem Não vai eu brincar contigo Não vai eu brincar também Ai, 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 meu bem Não vai eu brincar contigo, não vai eu brincar também